Agenda Google. Por que eu uso a agenda Google e o Color Note? O Color Note, na agenda do Color Note, eu não coloco horários. Eu coloco tarefas que eu tenho que fazer para o dia. Então, um dia anterior, eu vou lá e programo as tarefas do outro dia. Amanhã eu tenho que fazer isso, amanhã eu tenho que fazer aquilo, amanhã eu tenho que fazer aquilo, mas não tem horário. E no agenda aqui do Google, eu coloco horários para compromissos, reuniões, um encontro, sei lá, qualquer coisa que tenha horário marcado, eu coloco no agenda do Google. Se não tem horário marcado, se é uma tarefa que eu tenho que fazer para o dia, não tem um horário específico, eu vou lá e coloco direto no Color Note, que lá não tem horário, lá você coloca e fica aparecendo. E o que é interessante disso aqui? Que ele fica gritando na tua cara ali, cara. Ele fica gritando na sua cara, enquanto você não resolve, não faz aquela tarefa, tá ali aquele troço desgraçado te enchendo o saco. Por isso que é interessante você pegar esse Widget, e colocar na tela principal ali do seu telefone, do seu celular, para que você fique vendo aquela desgreta, a desgreta te incomodando, te enchendo o saco o dia todo até se resolver. Esse é o grande segredo, tá bom?